River e Sampaio entraram em campo visando os jogos do Brasileirão, da Série B e Série D. O Sampaio vai dar continuidade à competição, já o River vai estrear na Série D. Mas com a bola rolando, foi o Sampaio que começou apertando a defesa tricolor. Enquanto que o River não conseguia levar a perigo, a meta do goleiro Rodrigo Ramos. O primeiro tempo terminou em 0x0 e para o segundo tempo, o técnico do Sampaio mudou toda a equipe. Mas quem voltou melhor a campo foi o time tricolor. Foi um jogo muito bom, as duas equipes estão em preparação, mas a equipe do Sampaio vem na frente. Eles fizeram nove rodadas ainda da Série B e já começaram a trabalhar há mais tempo do que o nosso time. Mas o time do River se portou muito bem. Foi bom, apesar de a gente estar vindo da pré-temporada. Senti um pouco pesado, um pouco travado, a gente está destravando agora, mas dei de tudo de mim. Joguei com raça, infelizmente saiu 0x0, não pude estrear fazendo gol com a camisa do River. Mas a gente vai quinta-feira para tentar fazer um jogo melhor ainda lá em São Luís. Se Deus quiser, o mais importante é dia 20 e que sabe o Fabiano estar com gol. Os jogadores gostaram do amistoso, com o placar final de 0x0, que dá mais explicações e fala do comportamento da sua equipe dentro de campo, é o técnico Josué Teixeira. Muito satisfeito, acho que pelo aquilo que nós fizemos até hoje na parte física, os jogadores deram uma resposta. Eu tive o Esquerdinha, o Thiago Dias, o Marabá e o Fabiano mais tempo, eles deram uma resposta positiva. Então está tudo dentro do contexto. Obrigado.